Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a gente vai trocando de uma maneira mais ativa e dinâmica, quando a gente é professor, essas nossas experiências como profissional. Ensino da área da saúde foi muito natural, durante o cuidado humano, eu ficar observando também como é que as pessoas cuidavam das outras. A equipe multiprofissional, não era só a enfermeira, eu não observava só a minha equipe trabalhando, mas como fisioterapeuta, como médico, os técnicos, o pessoal da farmácia, do almoxarifado, o pessoal da operacionalização ali, de leve e traz o medicamento, as passagens de plantão. Mas também eu passei um bom tempo observando como os pacientes se sentiam. Como era o olhar e o sentimento, a emoção de sentir cuidado. E vindo para cá, essa montante, a gente estuda e acaba que o caminho vai tomando uma outra inspiração, não deve ser por acaso. E aí eu vim retomando isso de uma maneira muito interessante, porque eu me via lá novamente, cuidando daquelas pessoas que horas estavam em observação, porque a unidade de terapia intensiva necessariamente não são os pacientes que estão terminais, enfim. São pacientes que estão lá, às vezes, por um pós-operatório imediato, precisa de uma observação. Então nós temos uma diversidade de encontros de pessoas que ali naquele momento estavam precisando de um cuidado. E automaticamente, retomando como os profissionais cuidavam dos outros, como os pacientes se sentiam como o cuidado, como eu, no início da minha carreira, no meio da carreira, já no finalzinho da carreira assistencial para ser professora, como é que era isso? E depois me vi numa outra situação, que era como professora, trocando essas informações com os meus alunos, que queriam a área da saúde. E acabei que fui, por um lado, acho que afinidade mesmo, que é o lado da ética, da bioética, trabalhar a morte e trabalhar as questões humanísticas dentro da profissão. Porque existem pessoas que têm as suas próprias tendências, tem alguém que gosta de trabalhar com a área de nefrologia, cardiologia. Minha área foi trabalhar com pesquisa, morte, humanização, ética e bioética. Acabei que eu fiquei, hoje eu trabalho no pós-graduação com isso, trabalho na minha profissão, na graduação como professora, com essas disciplinas. E aí, trocando essas experiências com os alunos, trabalhando na área da pesquisa, foi notório que a gente acaba lendo trabalhos das outras pessoas de várias partes do mundo, do próprio país, juntando com aquelas emoções e sentimentos daquelas pessoas que vão buscar o cuidado humano também como uma profissão. Qual foi a síntese que eu tirei? Hoje, diante da minha, não acho que é totalmente maturidade, mas em busca dessa maturidade, mas mais lúcida talvez com alguns pontos, eu pude reparar que a linhagem, o conteúdo de se saber quem sou na minha essência, tem me ajudado muito na compreensão da essência do cuidado humano, da saúde. Porque há todo o tempo, há quase todo o tempo, diante da diversidade, da complexidade que o mundo vem passando, parece que a nossa tendência é gostar do lado ruim, do negativo. A gente liga a televisão, é muita coisa ruim para ver. E as nossas seleções vão ficando tão mais difíceis, selecionar coisas que nos dê um upgrade, um ímpeto maior, uma vontade de sorrir o tempo todo. E fiquei imaginando como é isso para a nossa saúde, como isso tem nos prejudicado. E nessa troca com os meus alunos, eu tenho reparado meio que uma tradição e um andamento muito devagar para o progresso, para que isso seja positivo, do conceito de saúde mesmo. Como as pessoas encaram a própria vida, como elas não se conhecem, como elas muito pouco olham para dentro de si e refletem sobre a sua vida com mais profundidade, que não seja essa de abrir e fechar a porta, entrar e bater o ponto, arrumar um cabelo rapidinho para ir trabalhar, tomar o ônibus correndo. A vida da gente o tempo todo é assim. E eu tenho reparado que isso tem nos prejudicado. E quando eu vejo os meus alunos, os pais dos meus alunos, os meus colegas de trabalho, nessa mesma sintonia que eu também já estive, de vez em quando se bobear estamos novamente, isso não é bom para a saúde. E aí, quando a gente vai retomar o conceito da Organização Mundial da Saúde, dos conceitos dos livros, dos grandes literários, eles também estão chegando à conclusão que saúde não é só aquelas situações, aquele âmbito da ausência da doença no corpo fisiológico, nesse corpo biológico que pulsa, que você sente o coração batendo quando você está ansioso, que sente aquela dor no estômago, quando come alguma coisa que não está bem, que vai ao banheiro toda hora, uma dor de cabeça que às vezes você não sabe de onde, uma dor no pé, uma câimbra, uma mancha roxa. Não é a ausência disso só. A saúde, ela é muito mais, ela precisa de uma completude de compreensão. Quando? Como é que a gente percebe isso? E como é que eu fui percebendo isso? Não só com essas experiências como profissionais, que eu acho que isso facilitou também a experiência do cuidado com o outro, porque às vezes a gente ia cuidar de uma pessoa, e ela estava desesperada, porque ela tinha medo de morrer, ela tinha medo da dor, ela tinha medo da doença, ela tinha medo de deixar os filhos, natural. É natural isso. Ou quando estava com alguma sequela, a limitação de crescer, de continuar a sua vida de uma maneira natural, como os outros, e aí vai fazendo as comparações. Mas também vi pessoas que parecem que estavam dormindo numa manta de algodão. Parecia que tinham asas. A brandura e o silêncio do conforto por aquela situação estar ensinando algo era de uma beleza que eu me cansava de olhar e não queria entender como é que se dava aquilo. Como é que aquela pessoa conseguia, numa fase terminal, por exemplo, de câncer, conseguir ficar bem, e a outra, na outra cama, se desesperava. O que era isso? E vou chegando cada vez mais, e estou aqui para dividir isso com vocês, essas minhas reflexões. Quanto mais nós nos aproximamos de nós mesmos, quanto mais nos buscamos entender do dedo do pé, o fio de cabelo, do ponto de vista biológico, mais também da sua essência, as portas começam a abrir mais vezes. Existem mais saídas. Existem mais respostas do que essa única porta que a gente só quer abrir, porque a gente está insistindo que essa é a única porta. Essa não é a única. Não existe só esse caminho, não existe só essa solução. A resposta não está só ali dentro. Quando você abre aquela porta e encontra um armário cheio de livros, não é só aqueles livros que têm as respostas, mas a tua experiência de vida. É um grande livro. Porque nós, como espíritos, estamos vindo de muitas vidas. Nós somos milenares. Então, nós temos uma biblioteca enorme dentro de nós. E que algumas situações, no processo reencarnatório, elas precisam ser trabalhadas porque a lida, a leitura, não foi tão clara em outras vidas. A leitura de mim mesmo, das minhas limitações, dos meus avanços, das minhas coerências, das minhas dificuldades, dos meus limites. Então, as reencarnações, elas são bem-vindas porque elas me permitem, a partir do momento que eu também me permito me olhar, fazer essa leitura do meu livro de uma maneira tranquila. Então, saúde também é o conhecimento de si mesmo, a abertura para esse desconhecido, esse teu medo que te incomoda, essa tua angústia que você não sabe de onde é, essa tua ansiedade que parece não parar, essa dor que você vai ao médico e não sabe por quê, essa depressão que te acompanha e te acompanha e você continua tomando os remédios e quer se libertar, conheça si mesmo. Busque essa essência no âmago da tua vida, do teu ser. Você é um espírito imortal. você não morre. A morte não existe. Eu sempre digo, Olga, que o espiritismo matou a morte porque traz à tona na nossa conversa com os espíritos, descobrimos isso a cada dia. Nós estamos aí para contar essa história, inclusive amanhã, depois, depois. Mas, a partir do momento que eu, nessa nova reencarnação, eu vou crescendo, eu vou tomando consciência de mim, o livre-arbítrio vai se tornando mais presente, agora, os espíritos continuam me acompanhando, mas, a liberdade é me dada porque a consciência já está mais solta. Eu já consigo perceber o bem e o mal. Eu já consigo entender o meu próprio limite. Mas, se eu continuar na vida sem me perceber, saindo a doida, chutando balde, sendo instintivo, estando muito mais perto do lado primitivo do que dessa transposição, do espírito, desse crescimento interior, assim, se eu continuar nesse caminho, eu não consigo viver. Eu não consigo responder essas perguntas que eu mesmo posso responder, fico buscando outro querendo me responder. Vocês sabem que tem uma história que Joana de Ângeles conta assim. Tinha um sábio com seus discípulos que estava fazendo uma caminhada numa estrada torta. E, durante a curva, eles conversando, andando devagar, eles viram um senhor do lado do carro chorando, orando, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, me ajuda, eu tenho que tirar esse carro da lama, o carro emperrou, eu estou sozinho. Ave Maria, Pai Nosso, e rezando. E o sábio e os discípulos ficaram muito sensibilizados com aquela situação. E passaram adiante. quando chegou numa outra rua, num outro caminho, um outro senhor estava parado, mas esse já esbravejava, já xingava, já chutava o pneu, mas ele empurrava o carro. Ele tentava empurrar, não sei o que, não sei o que lá, empurrava o carro, fazia-se as forças. Nisso, o próprio sábio se deslocou dos discípulos e foi ajudá-lo. E aí, os discípulos, foram ajudar também, conseguiram resolver. Ele agradeceu, xingando mesmo, continuou a sua ida. E os discípulos perguntaram, mas sábio, aquele que estava orando, tão próximo de Deus, você não ajudou, passou, ficou sensível, nós vimos, mas não ajudou. E esse? Ele é. Acontece que Deus não pode dar tudo para a gente de mão beijada. Não é assim que funciona. Não é assim que conquistamos as coisas. Ele sempre nos ajuda. Mas quando mostramos o nosso empenho, precisamos fazer o nosso caminho. E aí, a ajuda vem naturalmente. Mesmo que aquele está um pouco, mais ou menos, torto, o esforço conta muito para o progresso do espírito. Que esforço é esse que eu estou falando quando eu contextualizo saúde? O esforço da mente, da consciência, da harmonia interior, dessa busca do equilíbrio espiritual. Não existe harmonia do corpo biológico se não existir a harmonia do corpo espiritual. Inclusive, esse vem primeiro do que o biológico. Para se reencarnar durante o planejamento reencarnatório, essa essência do espírito, essa energia comungada com outros que nos querem tão bem, nos amam tanto, ajudam a gente a fazer nosso planejamento reencarnatório. porque o mundo também é energia que pulsa. Vamos todos progredir, vamos todos ser felizes, mesmo aqueles que não querem. Podem ficar estacionados, mas vamos ser felizes. Estamos em um determinado momento hoje de nossas vidas podendo despertar isso de uma maneira mais intensa. Você é espírito, você está reencarnado, já tem uma consciência, o livre-habito toda hora está te dando na mão. Que caminho você vai tomar? Esquerda, direita. E o bem? E o mal que você faz ou não faz nem o bem nem o mal e fica estacionado. Isso vai te chamando o tempo todo à tona. Chega um determinado momento que seu corpo vai fraquejando, um ou outro já passou por uma coisa mais séria ou mais leve, ou estamos aqui por causa dos nossos familiares. A verdade é que estamos imbuídos parece que numa mesma energia. Mas repare aquilo que eu contei no início. Como é que eu estava dentro de um hospital, numa unidade de terapia intensiva e via nos mesmos pacientes que estavam mergulhados nas mesmas energias que aparentemente era a mesma energia, um estava tão bem e o outro não estava tão bem dentro de si. Uma certa feita, eu encontrei uma outra senhora, ela estava ali no Aristides Malteis e ela estava em fase terminal, ela devia ter uns sessenta e poucos anos, ela tinha câncer nos dois seios e ela sentia muita dor, ela sentia muita dor. E aí conversando com ela, ela dizia assim, ela falava, já estava falando baixinho, ela, vem cá, vem cá. Ô minha filha, você é casada? E aí ela procurava saber da minha vida. Eu achei interessante isso porque ela não falava da dor dela, ela não falava da vida dela, ela queria saber da minha. Aí eu contava e ela me dava conselhos, ela me dizia coisas boas, olha, presta atenção nisso, olha o casamento, olha o namoro, olha a vida profissional, olha, eu aprendi muito e ela só tinha coisas boas assim e aquilo ia, até hoje, não esqueço o nome dela, a dona Helena. E ela me trouxe um ensinamento, ela me deixou tão forte, eu estava no início da minha carreira e aquilo foi para me balizar mesmo, foi para saber onde pisar e descobrir que a harmonia interior, quem busca sou eu. E eu não consigo buscar essa harmonia interior se eu não tiver consciência de mim. O que que eu sou? sou espírito, estou com dúvida, tenho medo de espírito, vamos estudar sobre, vamos ver como essas coisas se dão, porque eu interpretando como as coisas se dão, eu consigo me entender. Na minha relação, se às vezes a gente está aqui porque falaram que tem um espírito no meu campo, porque está me obsediando, está tudo bem, porque os espíritos interferem a nossa vida muito mais do que a gente imagina. Mas a gente que cria essa sintonia. E essa sintonia, ela é mental, ela pode ser repetida, porque nós podemos estar alimentando essa energia. essa sintonia. Quando a gente começa a despertar esse nível de consciência, que ela se torna mais clara para nós, nas nossas decisões, e a gente começa a ver que essa rédea da vida quem toma conta é a gente mesmo, nem Deus interfere nisso de forma direta, vai se, quando a partir da consciência ali instalada, ali a gente vai tomando um rumo dessas nossas decisões. e aí vamos ter a ajuda sempre, mas essa ajuda também está relacionada a essa sintonia. Então, quando a gente vai se despertando como espírito e essa consciência vai dilatando, a gente vai criando projetos de vida. Planejamento, organização, decisão a tomar, ser visionário, como projetar a nossa carreira, projetar essa fase do avô, da avó, da adolescência, dos nossos filhos, tudo, precisa sentar para pensar. Assim como a gente faz faculdade muitas vezes e quer ser médico, enfermeiro, arquiteto, a vida espiritual também. Estamos aqui por conta disso, inclusive. Porque por algum motivo nos perdemos e não lembramos disso. Mas hoje a gente está aqui para lembrar que esse planejamento espiritual, agenda espiritual, todo mundo tem. Muitas de nós temos agenda, agenda mesmo, de papel. Outros, agenda no celular, outros, está aqui na cabeça, tem uma memória fantástica. Mas agenda espiritual, a gente não sabe onde está. A gente fica procurando, não tem o que procurar. Ela está aí dentro de você. Se acalme. Chega um determinado momento na tua casa, num lugar mais tranquilo que você encontrar, seguro, silencioso, pensa sobre você. imagine todas as situações que foram te cercando nessa vida e que te incomodou. Isso também está fazendo parte da tua agenda espiritual. Tem coisas a serem cumpridas. Elas são necessárias para o nosso fortalecimento. Agora, se eu alimento os queixumes, se eu alimento as imagens negativas, porque tem pessoas que isso vai fixando na mente. vê acidente, vê morte, vê... E aí não para para brecar isso. Fala, espera aí, eu não preciso me alimentar disso. Que caminho eu tomo? Vamos buscando estratégias. Essa é uma. Essa aqui é outra. As escolhas com quem andamos é outra. O lazer é outra. E aí a gente vai buscando aquilo que nos dá uma alegria interior, um bem-estar. porque essa arrumação da mente é que organiza meu jeito de ser. Isso também é saúde. Aliás, é daí que a gente planifica e planeja nossa conduta biológica. Se a célula hoje está latejando, está doendo, eu estou precisando de determinados medicamentos, é porque ela está desorganizada. Ela está dizendo, ela não tem boca, mas o corpo está falando. Eu estou cansado, não estou aguentando. Parem um pouquinho. E às vezes a doença segura mesmo para a gente pensar sobre nós. Retomar, mas não é o retomar com culpa, porque essa é outra questão. Porque se todas as vezes, quando a gente se abrir, buscar se conhecer e começar a se culpar, a gente vai adorar sem mais. Nem Jesus culpa a gente, nem Deus. Olha a gente reencarnado de novo. Isso é uma bênção. é uma alegria que ele nos deu, porque é outra oportunidade. Como é que nós não vamos dar outra oportunidade a nós? Como é que nós vamos ficar parado no tempo se o próprio pai diz, vai reencarnar, continua, anda. É o teu momento, não é mais de ninguém, esse momento é nosso. É de cada um. Pega isso com amor. Pega isso com agradecimento. Pare de se queixar, de falar palavrão, de reclamar, de selecionar coisas que não te crescem. Para de conversar coisas que não são mais úteis. Muitas vezes estamos nesses ambientes. Vamos nos calar, silenciar e refletir. Orar por aquela pessoa, mas não entrar na vibração. Porque somos energéticos também, somos energia pura. Estamos adivindo dessa energia divina. Precisamos entrar em sintonia com ela. Eu sempre coloco aqui, eu tenho um sonho enorme, é ver Jesus. Eu tenho muita vontade de vê-lo. E quando eu falo dele, me emociono muito. E sei que esse passo para vê-lo só tem um caminho, que é o caminho do amor. Mas o amor não é só de mim para com ela, mas antes de tudo é me fortalecer. é o caminho comigo mesmo. Então, se eu não sei o caminho para chegar até aquela porta, eu tenho que refletir e meditar sobre outras estratégias desse caminho. Se a vida está me dando um branco, está me dando esse desespero, está me fazendo buscar ajuda, tudo bem. Mas eu não posso me desesperar. Eu tenho que buscar o equilíbrio espiritual. Eu tenho uma coisa aqui que eu anotei, e faço questão de ler com vocês, que Joana de Ângeles diz assim, os sinais de alarme em torno da situação da doença. Quando a doença pode surgir partindo daqui, quais são os sinais? Ela lista alguns, mas o livro todo que se chama Momentos de Saúde é pequenininho, parece que não tem nada. Isso daqui tem uma vida toda que Joana escreve sobre saúde. é muito interessante, vale a pena a gente fazer essa leitura. Pedir desculpa por uma reação infeliz e não lograr fazê-lo. Tem vontade de pedir desculpa, mas não faz. Recomeçar uma tarefa que interromper e sente dificuldade. Não consegue porque está limitado diante dos seus próprios limites. Porque não reconhece, não sabe quais os seus limites. Sabe que tem limites, mas não sabe nem quais são. como exatamente eles são causados. Porque não pensa sobre si. Abraçar alguém que é tão, às vezes, nocivo para nosso espírito e se vê impedido não fazer. Aí não vou não. Se arrepende, volta, pensa, não desiste, vai. Iniciar uma conversação e sente-se incapaz e desinteressada porque essa conversação, você não tem motivação, você acha que não tem utilidade. Às vezes, a conversação até não tem essa utilidade toda, mas é importante saber enfrentar esses desafios. Porque, às vezes, no local que você está, você tem que participar daquilo. Às vezes, a energia está densa, a energia da reunião do trabalho não é boa. Mas é preciso saber ter essa maturidade de enfrentar a vida. E a gente não faz isso de repente. A gente vai fazendo isso devagar, pensando sobre nós, pensando sobre a vida. Continuar ansioso, mesmo quando não há razão que justifique. Isso é se conhecer, gente. Por que é isso que está me deixando ansioso? E aí, eu vou fazendo as coisas na doida porque a ansiedade manda em mim. Não posso. Porque isso é agredir o meu corpo biológico. Meu coração vai bater mais forte, as manchas roxas vão aparecer, daqui a pouco uma doença ali. Eu preciso pensar. Eu preciso encontrar esse freio natural e me deslocar cada dia mais dos medicamentos, ser livre como espírito. E isso é domínio de consciência. É domínio do seu próprio coração. Não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida, imagine. Seria até mais fácil de tudo isso. Eu adoro, Olga, querendo abraçar, falar com ela e não fazer. Por quê? Que orgulho é esse? Qual o problema? Me dá vergonha. As pessoas não costumam se abraçar, né? É isso de repente que alguém fala. As pessoas não costumam fazer assim. Isso é alegria. Isso é encanto. Isso é simpatia. Qual o problema? O que tem contra isso? Nada. E as pessoas gostam. O ambiente fica diferente quando você dá um sorriso. Mas é aquele sorriso de alegria. É aquela alegria que contagia, que chega para todo mundo. Não precisa nem tomar passe. A alegria do sorriso já é o passe. Considerar-se diminuído no meio social no qual você se movimenta. Às vezes, tem pessoas que estão em determinados meios e elas se sentem pequenas. Por que será? Que vergonha é essa? Que medo é esse? Isso é se conhecer também, gente. Cada um deve ter feito seu planejamento de vida. Em determinado momento, pode ter esquecido, não pensou mais nele. Mas retoma. Já que estamos aqui, às sextas-feiras, vamos ter tempo para fazer essas reflexões. enquanto o outro está falando, enquanto vocês estão ali fora. Esse ambiente é um ambiente que ajuda muito. Mas essa sintonia precisa ser mantida quando você sair. Isso te alimenta. Isso te deixa saudável. Isso quer extrapolar o lado biológico do seu ser. Isso é além do coração que bate. Isso está no mundo. É dali que você pesca coisas boas. enche a tua mochila reencarnatória de coisas boas. Vai equilibrando a tua saúde para te ir ajudando aqui e te ajudando depois daqui. E continuar depois daqui. Porque quanto mais, eu sempre brinco, quanto mais a gente tenta resolver as coisas nessa reencarnação, menos coisas a gente leva para a outra. Então, uma vez tendo consciência, uma vez tendo essas informações, já sabedoros um pouco de como a coisa funciona, não tem por que levar. Não tem por que ficar arrastando. sou espírito, sim, tenho livre-arbítrio, tenho consciência já, meu coração pulsa, estou pedindo ajuda, mas também vou me ajudar. Sendo assim, é preciso retomar essa essa ânsia boa de querer ser feliz. Porque a saúde é desejo de ser feliz. Buscar saúde é realmente o desejo de ser feliz. Busquem esse embalar, esse encanto que Jesus nos deixou com o olhar dele, com as lembranças de ser tão doce. Seja doce com você. Ele não disse que ele era o caminho, a verdade e a vida? Vamos imitar um pouquinho ele? Vamos fazer isso por nós. Eu quero verdadeiramente que vocês pensem nisso, que vocês pensem sobre as vidas de vocês, que a gente pense em todos nós e que a gente possa emanar sempre e unicamente coisas boas, energias boas. Que Deus os proteja. Que assim seja. que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto